pelas ruas da capital. Elas foram feitas por um sargento que instalou uma câmera dentro da viatura. Tem bandido fugindo até de ré. A viatura persegue um carro roubado com a placa clonada. Três suspeitos estão dentro do automóvel, fugindo de ré em alta velocidade. As manobras pelo bairro Fernão Dias são arriscadas. A viatura para, um dos policiais sai, os homens escapam e a perseguição recomeça. Pouco depois, os suspeitos abandonam o veículo e saem correndo a pé. A viatura dá a volta no quarteirão até chegar ao ponto onde dois homens estavam. Eles foram presos. Um fugiu. Nesta outra imagem, a perseguição começa na Avenida Cristiano Machado. A viatura segue acelerada atrás de uma motocicleta com dois suspeitos. Um deles carrega a roda de uma outra moto roubada minutos antes. No meio da perseguição, os fugitivos soltam a peça. Pouco depois, o condutor entra em uma rua estreita, onde o carro não passa. Os dois fogem, mas acabaram presos em casa, horas mais tarde. Todas as imagens foram feitas por um sargento da Polícia Militar de Belo Horizonte, que comprou o equipamento e instalou assim, para registrar o trabalho que ele faz todos os dias nas ruas. De acordo com o sargento Dalmo, as gravações são muito úteis para os militares, para a corporação e para a justiça. Com as imagens, o juiz tem noção do que eles fizeram, o tanto de vida que eles botaram em risco, o risco que a guarnição correu para proceder à abordagem. E no caso de uma reação, inclusive para amparar a minha ação. Se houver uma troca de tiro, eu consigo provar que eles estavam armados, que houve um disparo contra a minha guarnição. O sargento defende a utilização dos equipamentos tecnológicos pela PM. Ele pagou do próprio bolso pelas câmeras e pelo GPS utilizados na viatura. Isso aí ampara muito o nosso serviço, a nossa abordagem. Pode ter uma denúncia canuliosa de agressão, de crime, alguma coisa cometida pela guarnição. Então, eu já costumo usar. No meu caso, se alguém me acusar, eu tenho a prova e ele vai ter que provar. E se não provar, o processo vai ser retroativo.